e com você acessa o primeiro link na descrição para saber mais detalhes sobre esse colchão de solteiro com a espuma de 45 ele é do tamanho 88 por 188 por 17 é da zeman pedic que é uma marca muito legal aí que vem fazendo colchões super super legais bom se você tiver alguma dúvida se você quiser saber alguma informação ver algum detalhe deixa aqui nos comentários vai ser super bacana poder tá ajudando vocês gostou do vídeo deixa o like se inscreve aqui no canal ativo Sininho e até a próxima tchau tchau